E aí galera do canal net.com, tudo bem com vocês? Desculpa o somisso aí, estava com bastante serviço, bastante ocupado, graças a Deus, mas a gente tem que arrumar um tempinho aí para mandar umas vídeo-aulas aí, umas dicas, né? Para a galera que está iniciando ou para o pessoal que já está na área aí, já está no circuito, né? Hoje eu estou aqui com um celular aqui, é um G530, é um Grand Primal G530. Ele está com esse probleminha aqui, o cliente, um pequeno acidente aí, deu uma leve quebrada aí no LCD, né? E eu vou estar aqui trocando esse LCD. Eu vou mostrar aqui como as características de alguns G530. Alguns G530, o que ocorre? Você consegue abrir eles pelo fundo, você parafuso, né? Tira esses vários parafusos aqui do fundo, né? Remove aqui a tampa traseira, a carcaça traseira e remove, chega facilmente na placa. Porém, esse aqui não é bem assim. Você tem que remover ele pela frente. Bom, o que acontece com esse celular? O LCD dele está quebrado, como vocês já viram. No entanto, o touch não está quebrado. O touch está ileso, aparentemente ileso. O que eu vou fazer? Eu vou remover o LCD, no caso aqui, o frontal todo, pela frente aqui, ok? E vamos fazer a troca, né? Vamos fazer a troca, ok? Então, o que eu vou usar aqui? É uma espátula metálica, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar ele todo junto com a placa-mãe, toda junta aqui, ok? Para a gente poder ter acesso. Mas vamos ver se eu consigo abrir aqui sem quebrar o touch. Esse é o desafio, abrir ele sem quebrar o touch. Eu ensino aqui a espátula metálica bem aqui no cantinho. Você pode usar também uma espátula de plástico, né? Vai do seu grau de experiência e da desmontagem, ok? Se você acha que uma espátula plástica vai te ajudar melhor, vai ser menos perigoso de quebrar o touch aí. Fique à vontade. Cada um trabalha de acordo com o que aprendeu, com o que está desenvolvendo aí a experiência, né? Certo? Então, eu vou remover aqui o touch, ok? Com a espátula metálica, vou descolando aqui, ó, ao redor, que ele está colado, né? Eu não esquentei, tá? Eu não passei na estação de ar quente, nem coloquei na separadora de LCD. Eu estou fazendo aqui direto o processo, sem esquentar. Mas se você quiser esquentar também, aí não é nada que te impeça de esquentar. Se eu ver aqui que há necessidade de mandar um calor aqui nessa tela, nesse touch, eu vou mandar um calor na tela. Porque eu não quero ter prejuízo aqui na minha bancada, né? Mas eu estou introduzindo bem pouquinho aqui a espátula, tá, ó? Não sei se você consegue ver, ó. Olha lá, a espátula está sendo bem pouco introduzida aqui, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. é, lembrando aqui, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, é do flat do LCD que está aqui embaixo, ó. Apesar que esse aqui está quebrado, não vai ter mais utilidade. Aí você desconecta ele para poder sacar ele, ok? Mesmo se eu rasgar esse flat aqui, não tem problema. Mas temos que ter cuidado com o flat que está conectado aqui em cima. A conexão desse flat aqui, do Grand Primal, ele fica... a conexão do flat do touch, tá? Ele fica aqui em cima. Eu estou sentindo aqui já uns caquinhos de vidro do LCD. Então, você não introduz muito a espátula, tá? Eu estou colocando aqui, no máximo, aqui uns dois milímetros para dentro aqui da carcaça. Aqui, ó, bem rente aqui ao alto-falante, certo? Antes do alto-falante aqui, ó. Olha lá, ó. Bastante cuidado, bastante paciência. Não precisa ter pressa, ok? Eu estou fazendo um pouquinho mais acelerado aqui, porque o vídeo não fica muito longo, não fica muito chato, né? Porque eu sei que vídeo longo é chato. Mas, mesmo assim, tomando todos os cuidados aí para não ter nenhum tipo de prejuízo na minha bancada. Ok? Então, vamos lá. Está quase solto aqui o touch. Se eu conseguir erguer ele aqui já, é porque ele está praticamente solto. Ok? Vamos voltar a passar aqui de novo. Vamos ver se eu consigo erguer ele aqui suavemente aqui. Uma dica, se você quiser dar uma olhadinha, se você conseguir já olhar, tem algumas colinhas aqui do lado. Se você conseguir já olhar aqui o conector do LCD Bambiana aqui já, é porque ele está solto. Bom, olha lá. Soltinho aqui na minha mão. Ok? Não houve nenhum tipo de avaria aqui no touch. O touch está íntegro. E essa tela já foi trocada, porque eu estou vendo aqui bastante B7000 aqui nas laterais aqui. E vamos dar uma olhadinha na carcaça. Porque o cliente chegou, ele falou que amassou com o joelho. Sem querer, né? Eu vou tentar dar uma desentortada aqui na carcaça. Que tem uma leve curvatura. Se você estiver conseguindo ver pela câmera aí, tem um lado aqui que dá para ver uma leve curvatura. Eu vou tentar chegar aqui, dar uma desentortada aqui, porque é perigoso desentortar e afetar a placa, né? Mas eu vou tentar desentortar aqui, justamente porque na hora que eu for colocar o LCD novo aqui, ele encaixar de maneira perfeita. Ok? Bom, queria que eu desentortei um pouco aqui já. Vai ser possível aí colocar o novo LCD. Bom, agora a gente vai remover esse LCD quebrado do touch. O processo é praticamente o mesmo. Eu vou usar aqui a espátula metálica, mas vou colocar uma pontinha aqui da espátula metálica. É uma pontinha mesmo. Dá para ver pela câmera aí, né? Uma pontinha aqui, ó. Para descolar o LCD desse touch. Muito cuidado. Muito cuidado. Você vai passando a espátula. Você vai descolando, ó. Certo? Aqui você pode ver, bem aqui, ó, que é a travinha do touch, né? Que a gente, nós iremos tentar aproveitar aqui. Então você destrava ele. Vamos soltar ele aqui, ó. Está solto o touch. Né? O touch está solto. Vamos continuar aqui o trabalho de soltar o LCD, que está bem quebrado. Dá para sentir aqui os caquinhos de vidro quando eu toco com a espátula, ó. Dá para sentir os caquinhos de vidro, ó. Muito cuidado. Deixa eu colocar aqui, ó. A carcaça para lá. Eu vou soltar com todo o mesmo cuidado esse LCD do touch. Galera, uma dica importante que eu vou dar aqui para vocês, que eu acho que todo técnico aí que está na área já sabe já, mas isso é mais para os iniciantes. Peças de reposição, tentem manter em seus estoques aí, peças de reposição. O que seria uma peça de reposição? Peças de reposição usadas, tá? São peças usadas que você remove de aparelhos avariados, ok? Mas você tem a opção de usar em aparelhos novos. Você quando vai falar com o cliente, você pode falar para o cliente, ó. Uma nova vai sair 5X. Uma usada eu consigo fazer para você por 3X. É muito difícil o cliente que diz não para esse tipo de oportunidade. Aqui, ó. O LCD foi removido, ok? Totalmente removido. Então, com esse cliente aqui, eu já conversei com ele. Falei. Amigo, olha. Eu tenho a tela nova. Eu tenho o LCD novo, embalado, ok? Porém, eu tenho peça de reposição. Tem que ser feito uma limpeza bem minuciosa aqui, ok? No touch. Porque senão fica embaçado, fica feio, fica um trabalho mal feito, né? Então, aqui você pode usar aqui um pouco de álcool isopropírico. E um paninho que você tem, aqueles paninhos que não soltam o fiapo. Faz uma limpeza bem feita aqui na tela, tá? Por enquanto, eu estou fazendo essa limpeza aqui apenas para o primeiro teste do dispositivo ali do LCD, tá ok? Não é a limpeza profunda que eu vou fazer. Senão, o vídeo estende muito e a limpeza tem que ser bem feita. E eu não vou estender esse vídeo, ok? Aqui, eu dei uma limpada, certo? Então, o cliente topou repor a tela do LCD com uma peça de reposição que eu já tinha. Ele economizou R$30,00. R$30,00 ele economizou. Ah, Fábio, só R$30,00? Gente, para o cliente, isso é bastante. Você, no caso, está usando uma peça de reposição. Você vai dar a mesma garantia. Você vai oferecer a mesma garantia para o cliente. Mesmo sendo peça de reposição. Eu trabalho aqui, assim, na minha assistência, ok? Então, agora aqui, vamos encaixar aqui o touch no LCD. Galera, aqui, eu estou mostrando para vocês uma demonstração, tá ok? Esse aqui vai ser o LCD do cliente. Esse vai ser o touch do cliente. Olha lá, eu coloquei, enquadrei bem aqui, né? O touch no LCD. O touch LCD. O touch LCD, eu vou conectar aqui, né? O conector aqui no LCD do cliente. Abaixei a trava. Agora é hora de repor aqui. Uma outra dica, gente. Quando você, geralmente, troca a tela do G530, G360, G531, algumas vezes, fica aquela bolha, aquela marca de bolha, aquela bolha furta-cor, bem aqui no meio, né? Do LCD. Muitos já repararam nisso, né? Fica uma bolha. Uma dica que eu dou para vocês. Algumas vezes, quando acontece isso, não são todas as vezes, eu uso a cola AB7000. A B7000, eu passo nas laterais. Você vê que aqui, ó, você pode ver que aqui, é uma fita. Essa fita, ela mantinha o LCD estável, grudado, aqui na carcaça. Mas quando eu puxei, essa fita perdeu a qualidade, perdeu o uso dela. Então, você pega a B7000, passa aqui nas laterais, ok, da carcaça. Passa também, não é muito não, viu? Passa uma quantidade, para que possa ser... Para que possa ser... Para que possa o adesivo funcionar. Passa também, volta aqui, ó, para você ver. Aqui também tinha fita, ó. Aqui tinha fita, vamos ver se dá para você ver na câmera aí, ó. Tinha fita ao redor aqui. Passa um pouquinho de... 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 B7000, a cola que você tiver aí. Ou se você não tiver a cola, usa também a fita dupla face. Fita dupla face de qualidade também funciona do mesmo jeito, ok? Então, aqui eu vou enquadrar aqui na carcaça, ó. Né, lá, eu estou colocando... No orifício que eu tirei, onde tiver ele cedido, eu estou colocando o novo. Vou encaixar aqui. Ficou bem enquadrado. Eu erguei um pouquinho aqui, que eu vou colocar o botão home. Cuidado com esse botão, para não perder esse botão. Ainda mais para iniciante. Eu também sou iniciante, tá, gente? É que, graças a Deus, a gente vai trabalhando, né? Vai adquirindo aí peças de reposição. Por isso que eu estou falando para vocês. É importante adquirir peças de reposição. Porque um botão home, por exemplo, de um... De um... Granduz. Eu já... Eu já adaptei ele... Na... Num tab 3. Que eu sumi com o botão do tab 3. Não sei onde foi parar. Virou fumaça. Então, eu adaptei. Eu usei a mini retífica e fui moldando, 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 até que... Pegou a forma perfeita do botão do tab 3. Avisei o cliente, logicamente. Mas ficou perfeito. Não tinha... Não tinha... Não tinha como não funcionar. E funcionou. O cliente ficou satisfeito, avisado, logicamente. Você nunca pode querer passar a perna no cliente, viu? Nunca queira passar a perna, dar uma de espertão. Ah, eu fiz isso, deu certo. O cliente não vai nem ver. Porque ele pode ter um amigo, um colega que entenda, tá, de manutenção. E ele pode falar, ó, esse botão não é daí, não. Esse parafuso não é daqui, não. Tem gente que coloca parafuso do Grand Primer no G2, no G1, no E. Aparece um monte aqui esse tipo de gambiarra. Então, não é justo, ok? Galera, aqui eu já conectei, ó. Você vê, ó. Fechou aqui a frente do Grand Primer já. E vamos colocar a bateria aqui. E, se Deus quiser, vai ligar e vai dar tudo certo. Eu estou esperando que sim. Mesmo com a dobra aqui, eu consegui dar uma desdobrada na carcaça aqui do aparelho. Ó, tremeu aqui já. Vamos ver, ó lá. Está ligando. Que maravilha. O próximo passo aqui é testar esse touch. Esse touch. Porque essa peça, esse LCD que eu coloquei, é para o G531H barra DS. O aparelho do cliente é um G530H barra DS. Para quem não sabe, alguma das vezes dá incompatibilidade, ok? Principalmente o touch. Vamos ver. Ó, touch perfeito. Funcionando perfeitamente. Olha só. Funcionando. Aparelho liso. Rápido. Vamos erguer o volume aqui. Está funcionando. Olha lá, ó. Ok? Eu creio que aqui eu não vou precisar usar cola. A B7000. Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó. Para dar muita claridade da câmera, né? Não está aparecendo para vocês corretamente aí a tela do aparelho. Mais uma aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Está tudo aparecendo. Eu tenho que comprar uma câmera melhor. É por isso que eu preciso do seu like, tá? Preciso que você compartilhe os meus vídeos. Para mim poder ter uma renda e comprar câmeras melhores. Para mim ter um arsenal aqui de câmeras melhores. Para melhorar as minhas videoaulas. Ok? Então eu peço para que você se inscreva no canal. Dê o seu like lá. Compartilha, por favor. Compartilha no Facebook. Compartilha com seus colegas de bancada. Com outros técnicos. Porque essas dicas ajudam muito as pessoas. Ajudam tantas pessoas que estão em casa. Que querem fazer o reparo em casa. Tanto os técnicos também. Ok? Então eu peço mesmo o seu like. Tua colaboração aí. Tá? Se inscreva. Tá? Porque não custa nada. Chega lá e dá um likezinho. Se eu te ajudei, não custa nada. Dá um likezinho. Vou filmar para cima aqui, ó. Olha lá. A luz do flash. Eu vou inverter a câmera aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu inverter a câmera. Olha lá. Invertei a câmera. Agora eu estou mostrando a minha face aqui para vocês. Um pouquinho da minha face. Só um pouquinho também. Olha lá. O celular funcionando perfeitamente. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo da net.com. Assistência técnica, informática e celulares. Meu nome é Fábio. Qualquer dúvida estou disposto aí a resolver. Né? Se eu puder resolver alguma dúvida de vocês aí. Então compartilha o vídeo. Dê o seu like. E se inscreva no canal. Me fortalece que eu vou fortalecer vocês. Ok? Um abraço. Deus abençoe. E... Fui! Um abraço. E... 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 E...